Será que é possível colocar Diego Souza e Wagner Love para jogar no ataque do esporte ao mesmo tempo? Bem, o analista de desempenho Jonathan Cavalcante do canal Jogo Direto, ele fez uma análise e eu achei bem legal a análise que ele fez, né? Dando essa possibilidade do Anderson Moreira utilizar Diego Souza e Wagner Love ao mesmo tempo. Gostei demais e por isso que eu vou reagir trazendo aqui para vocês e outra. É uma oportunidade que vocês também conheçam esse canal que ele é muito bom, tá? Eu já cheguei a falar do canal aqui em outro vídeo, já cheguei a recomendar e estou fazendo isso novamente. E ó, o link do canal vai estar aqui na descrição deste vídeo. O canal está com um pouco menos aí de 4 mil inscritos. Vamos ajudar, galera. Um canal como esse merece muito mais apoio, muito mais incentivo para que o Jonathan continue aí produzindo conteúdos maravilhosos como este que ele trouxe do esporte, tá? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O torcedor rubro-negro tem apenas um questionamento martelando a cabeça. Será que Anderson Moreira vai escalar Diego Souza e Love juntos no esporte? Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto. E neste vídeo eu vou mostrar para você como o esporte de Anderson Moreira pode encaixar Diego Souza e Wagner Love no ataque do Leão da Ilha do Retiro. Então, vamos juntos! Wagner Love e Diego Souza são jogadores que atuam numa zona de campo muito, mas muito similar, como a gente pode ver aí no mapa de calor, né? Então fica o questionamento. Será que eles vão se complementar ou vão se atrapalhar em campo? E a gente vai mostrar para vocês como deve ser esse encaixe Wagner Love e Diego Souza. O Diego Souza já atuou numa situação muito similar, atuando como centroavante na própria equipe do esporte, né? Naqueles cenários ali de 2016, 2015, 2017. O Diego Souza atuando mais como meio atacante, vindo buscar essa bola ali nos pés dos volantes, flutuando por um espaço vazio, né? A gente veio contra a equipe do Coritiba, né? Jogando com o André nessa dupla, ele jogando um pouco mais atrás e buscando esse espaço vazio, né? Nesse entrelinha aí da equipe do Coritiba, para tentar orquestrar o jogo de trás, enquanto o André que dava um pouco mais de profundidade. Mais uma vez, ele recuando um pouco mais, trabalhar por fora na marcação do Coritiba e buscando lançamentos longos. Algo que a gente pode ver no esporte do Enderson Moreira, o Diego Souza trabalhando em alguns momentos como meio atacante. Algo que, por exemplo, o esporte já está acostumado a fazer e o Enderson também, né? Nos primeiros seis, sete meses, a gente viu essa dinâmica muito forte na equipe do esporte, né? O Jorginho e o Wagner Love alternando muito bem a altura, né? Enquanto o Jorginho, por exemplo, vai atacar mais a área, o Love recua para ocupar esse entrelinha. Então, a gente observa que há uma complementação de movimentos que podem encaixar entre o Love e também o Diego Souza. O Diego Souza, como a gente vai ver, é um atleta que gosta de participar muito do jogo, né? Ocupando mais o entrelinha em alguns momentos, recuando, trabalhando essa bola e aí fazendo a equipe andar, né? Flutuando nos setores e o Love também gosta de ocupar o entrelinha. No Corinthians, em algumas situações, por exemplo, o Wagner Love jogou como extremo. E aí, como extremo, ele flutuava da esquerda para a direita, né? Uma posição, por exemplo, similar ao que o Juba desempenhava na equipe do esporte. Então, o Love pode atuar nessa função também. Aí, flutuava para dentro e aí conseguia trabalhar a bola com seus companheiros e depois se destinava à grande área. Em outros momentos, contra a equipe do Flamengo, por exemplo, do Fábio Carilli, o Love jogava como uma dupla, né? Com o Bocelli. E aí, ele tinha liberdade para flutuar em muitos momentos pelo corredor, cair pelos lados, ocupar o entrelinha. E o Bocelli é que ficava mais centralizado. Mas a gente também vê o Love hoje como centroavante do esporte, né? É um cara que tem mais peso de grande área, enquanto o meio atacante vai ficar um pouco mais por fora. Então, a gente não vê também isso um empecilho, por exemplo. Por quê? Porque o André, em muitos momentos, saía um pouco da grande área. E aí, o ataque à grande área ficava aberto para o Diego Souza fazer. Em outros momentos, os dois davam peso à grande área chegando juntos. O André mais posicionado ali, mais próximo da pequena área, mais fechando na primeira trave. E o Diego Souza esperando essa bola já ali na marca do pênalti, né? Para cabecear, para esperar esse passo para trás. Algo muito interessante que o Diego Souza faz e fazia. Algo que pode ser muito importante para o esporte, para ter um peso a mais da grande área, para finalizar muito mais jogadas. Mas antes, eu queria pedir a vocês, antes de continuar, pedir a vocês para deixar o like e se inscreverem aqui no canal. Porque a gente sempre está trazendo muitos voltados ao esporte, trabalhando essa questão tática. Sempre informando vocês. Então, para você continuar consumindo e ficando atento aos conteúdos táticos que a gente está tratando aqui. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho também, tá bom? A gente vê que o Diego Souza, como centroavante, é um atleta que participa do jogo a todo momento. É um cara que ocupa bem esse entrelinha, gosta de participar, de fazer esse pivô. E depois de se dirigir à grande área. E aí, dentro da grande área, ele é mortal, ele é letal. É um jogador que entende muito bem os espaços, gosta de enganar a marcação. E faz esses movimentos muito interessantes para finalizar de cabeça. O Love, por exemplo, pisa a grande área de várias formas. No Corinthians, como extremo, fechando na segunda trave, como a gente viu. No Corinthians, como segundo atacante, pesando a grande área juntamente do centroavante. Então, é um atleta que tem essa capacidade de fazer várias funções. Então, facilita esse encaixe, por exemplo, com o Diego Souza. Na marcação em bloco alto, a gente vai ver que há uma diferença. E até um certo receio do torcedor do esporte de como isso vai encaixar. Porque o esporte tem uma das melhores marcações em bloco alto da temporada do futebol brasileiro. E o Diego Souza já não é aquele cara que pressiona tanto. Mas o Diego Souza vai te dar algo. O Diego Souza vai dar inteligência. O Diego Souza vai subir a pressão, não com agressividade, mas fechando linha de passe, tentando induzir o adversário para o erro. Já o Love, não. O Love vai te dar agressividade. É um cara que vai fechar o primeiro momento aqui, mas rapidamente ele já tem a leitura de subir a pressão e ser agressivo. O Love consegue dar essa alternância de ritmo, de inteligência, mas também de subir a pressão, como a gente vê. Até como extremo, por exemplo. Subir na pressão é como extremo. Em bloco baixo, o Diego Souza também é um momento que ele guarda mais energia. É um momento que ele participa pouco do jogo. Então, o Love, o André, por exemplo, quando jogava em dupla com o Diego, o André tinha que fazer mais essa pressão, tentar baixar um pouco mais para dificultar a construção dos volantes. E o Love já está muito bem adaptado a isso. No Corinthians já fazia isso, no Sport faz isso também, de fechar um pouco mais a linha dos volantes para impedir que essa construção ocorra e retardar a jogada o maior tempo possível. A gente vê que em bloco baixo, em muitos momentos, o Love jogou num 4-3-3, jogando como extremo. Então, baixando lá, jogando próximo dos laterais. Então, um atleta que também tem essa capacidade, algo que pode ser uma solução para o Sport diante da saída do Luciano Juba. Esse encaixe com o Diego Souza e o Love jogando como extremo ou como também um jogador mais próximo, como meio atacante ou segundo atacante. Em muitos momentos também, nessa marcação em 4-3-3, jogando com uma trinca de volantes, o Love ficava um pouco mais adiantado. E aí, os três volantes é que tinham que bascular, fazer essa pressão. Então, dava um pouco mais de descanso. São ajustes, por exemplo, que o Enderson, se encarar essa formação como ideal, também vai ter que promover no Sport. Mas uma coisa é certa que o Sport vai ter que precisar para encaixar Wagner Love e Diego Souza. Volantes que cubram grande terreno. Volantes que cubram grande espaço do campo. porque são jogadores que, quando perder a bola, em muitos momentos não vão ter aquele vigor para voltar para recompor. Então, você vai precisar de volantes como o Sport tinha, por exemplo, com o caso do Richelli, o caso do Patrick, e até extremos, tá? Extremos solidários. Também para baixar, como a gente vê aqui. Para baixar, para recompor, para pressionar, fechar a linha de passe e fazer com que a equipe não fique exposta defensivamente nas transições. Então, é algo que o Enderson vai ter que ajustar muito, né? O Sport tinha, nessa época, com o Daniel Paulista, nessa reta final de Série A, jogadores que cobriam muito espaço, né? Volantes com esse perfil e extremos, extremamente solidários, com o perdão da redundância. E aí, torcedor do Sport, gostou desse vídeo? Não esquece, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui o que você acha se Diego Souza e Wagner Love vão encaixar bem para essa sequência de Série B. E eu vou deixar como sugestão dois vídeos para vocês entenderem um pouco mais sobre os dois atletas. Um sobre o Diego Souza, como é que ele vinha jogando no Grêmio. E outro sobre o Wagner Love e as funções que ele tem realizado na equipe do Leão de Enderson Moreira. Excelente análise, né, galera? Então, agora só depende do Enderson Moreira, tá? Mais uma vez, na descrição deste vídeo está o link para o canal Jogo Direto. Se inscreve, ativa lá o sininho das notificações, ajuda lá o Jonathan para que ele possa crescer um pouco mais no YouTube, tá? Deixa teu comentário aqui no vídeo também o que foi que você achou dessa análise. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho